Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor, o Tubarão Acabou sendo agredido em um show no sul da Bahia, entender? Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem O Tubarão ficou bastante conhecido recentemente aí nas redes sociais Com a música Me Chama de Amor Essa música que viralizou nas redes sociais e sem sombra de dúvidas Foi um hit viral, onde hoje ela já consta aí com milhões de visualizações O que é que acontece? O cantor estava fazendo um show no bar do Memel, em Itabunda, na Bahia Quando ele foi agredido ali por algum segurança Segundo o mesmo, em um desabafo que ele fez em suas redes sociais Ele levou ali alguns murros lá na boca Onde ele ficou bastante sangrando Inclusive ele mandou um áudio exclusivo aqui pro nosso canal Falando mais ou menos o que foi que aconteceu Vou mostrar primeiramente os histórias do cantor Para posteriormente eu mostrar o áudio que ele mandou aqui pro canal Emerson Islay com exclusividade Vejam Alô seus policiais, na moral O trabalho de vocês é fazer a segurança da gente Não é estar batendo na gente não, tá ligado? Olha o que vocês fizeram comigo aqui Aí tá de boa, viu? Amanhã logo cedo eu tô na justiça Aqui ó, cheguei em casa já viu rapaziada Provavelmente eu não vou estar postando essas histórias agora Mas daqui a pouco eu vou estar postando pra vocês aí É o seguinte, velho, eu sou um cara que eu apoio muito, tem uma polícia militar Droga Quero ver ter prova, pô, que eu tava usando droga Tava usando droga não, meu irmão Tava lá pra fazer meu trabalho Você vem bater em mim aqui, ó, e expulsar da festa Sem nem saber quem eu sou Agora vocês se ferraram pra caralho Tô falando isso aqui agora porque não é só comigo que isso acontece não, entendeu? Isso acontece com várias outras pessoas, pô, entendeu? Para vocês terem ideia Que até eu, que sou artista Que tô cantando na casa Isso acontece comigo Imagina com você que é um pagante Entendeu? Que entra na festa pra curtir E acaba levando o mundo na boca De um filho da puta desse É, felizmente, velho Esse é o Brasil Todo mundo tá ligado aí Que em qualquer evento que eu chego Entendeu? E todos os seguranças Todos os policiais aqui Que realmente gostam do Tubarão Sabem que eu chego Cumprimento Falo com todo mundo na maior humildade Porque eu respeito Entendeu? Eu respeito a profissão de qualquer um Pode ser um galerinha aqui na U Que tá respeitando a profissão, entendeu? Porque querendo ou não Trabalho é trabalho Entendeu? Trabalho é suor Entendeu? Agora esses caras aí, pô Na moral Amanhã, rapaziada Eu vou tá explicando pra vocês O que foi que aconteceu, tá? Agora eu não tô com cabeça Entendeu? Amanhã eu vou tá explicando tudo pra vocês O que foi que aconteceu E o porquê Dessa briga todinha Desse motivo dessa briga toda Entendeu? Quero deixar bem claro aqui pra vocês Que a culpa não foi Do Memel Entendeu? E sim Do segurança e da polícia Que estavam trabalhando lá No Memel Entendeu? A culpa não foi do Memel Não tem nada a ver o Memel Tá certo, galera? Foi top Foi ótimo Todo mundo curtiu Brincou de boa Tranquilo Sendo que esses caras aí Do nada, velho Entendeu? Já que na hora que já tava encerrando Todo mundo já ia embora Entendeu? O cara querendo me expulsar Certo? Vocês que são daqui de Tabuna Sabe quem foi Que lotou essa porra Desse Memel Entendeu? Sabe quem foi Que bateu o régua de lotação Aí vem esses caras agora Querem me expulsar do nada Entendeu? Sem eu ter feito nada Dizendo que eu tava usando drogas Caralho Porque é isso Os caras inventam qualquer merda Então, rapaziada Eu sei que todo mundo Vai ficar no ódio aqui agora Eu não quero que vocês Vêem topar o Memel Entendeu? Todo mundo curtiu Brincou de boa Foi de boa A atração foi ótima O querendo beat Tirou onda Entendeu? E sim, a culpa foi De segurança Entendeu? Os policiais que estavam lá Quero que vocês Vêem topar o desses caras Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O cantor bastante machucado E desabafando Sobre essa situação Muito lamentável E agora eu vou mostrar pra vocês O áudio Em que ele mandou Aqui pro nosso canal Com exclusividade Então, irmão O que aconteceu Foi o seguinte A festa já tava acabando O rolo tava rolando O show do meu irmão Criando o beat E eu tava na porta já Eu já tava pra sair Porém eu tava esperando O meu empresário Aí eles vieram Segurança veio E queria me colocar Pra fora da festa Sendo que eu toquei Naquele dia Ele não poderia fazer isso Me colocar pra fora Do nada Como se eu fosse Qualquer um Entendeu E... Mesmo assim Se eu fosse qualquer um Ele não tinha direito De fazer isso Aí... Tem um amigo meu Do meu lado, né Que falou Irmão, você tá maluco Você sabe quem é esse cara Esse aqui é o tubarão, mano Acabou de tocar aí Em cima Acabou de sair do palco Aí tocou aí Você quer colocar o cara Pra fora Agora da festa do nada Aí ele falou Sei quem é esse cara Não sei o que Pra mim ele é um merdinha Entendeu Ele... Querendo me diminuir Tá ligado, mano Aí eu xinguei ele E aí que começou, mano Essa briga toda aí O cara deu um murro Na minha boca Então, irmão Eu fiquei pensando assim Se eu que sou artista Entendeu Toquei na casa Os caras fazerem isso comigo Imagina com quem é pagante Entendeu Com quem é cliente Que tá chegando lá Pra assistir o show E eu sou um cara Que sou a favor Entendeu De todas as seguranças Da polícia militar Entendeu Eu sempre chego Falo com todos Porque eu respeito O trabalho deles, né É um trabalho realmente Muito... Muito suado, né, mano Ardo Que eles fazem, entendeu Pra estar protegendo ali O artista Protegendo As pessoas, né Envolvidas na festa E qualquer festa Pois é, rapaziada Como vocês viram O Tubarão desabafando Sobre isso aí Que aconteceu com ele, velho Então, assim É uma situação muito complicada Mas você vendo O contexto dessa história O que é que vocês acham Disso mesmo, hein Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois é, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Trazendo essa notícia pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E ativar o sininho de notificações E ativar o sininho de notificações